Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 14 de março. Tô aqui novamente pra gente poder trocar uma ideia sobre essa situação envolvendo o Marlon Freitas e esse suposto interesse do Vasco, inclusive com um valor meio que estipulado pro Botafogo começar a conversar sobre a possibilidade de negociar o atleta. Tem várias pontas soltas nessa história e eu vou trazer aqui declarações do Pedrosa, do Vene Casagrande e da Fernandinha Maia a respeito desse assunto. Também quero destacar declarações do Fábio Matias. Ele falou com o programa Seleção EsporteV, comentou a sua função hoje no Botafogo, a sua ambição futura e a sua relação com o John Textor. São declarações bem interessantes. E também vou destacar, claro, a informação trazida pelo André Rizek de que o Fábio Matias segue na condição de interino, será valorizado e o Botafogo segue buscando o novo treinador. Vamos trocar uma ideia sobre tudo isso, Fogão? Só que antes de mais nada, já sabe, aquele pedido especial, deixa o seu like aqui no Fala Fogão, isso ajuda pra caramba pra que mais botafoguenses passem a conhecer o nosso trabalho e verifique se você já tá inscrito aqui no canal. Nós estamos agora nos aproximando dos 43 mil inscritos e com a ajuda de vocês chegaremos lá com toda certeza. E olha, lembre-se que às 10h05 da noite eu e o Ricardo Azambuja estaremos aqui ao vivo, mais uma live, falando com a galera tudo sobre o dia do Botafogo, fechou? Bom, dito isso, vamos em frente, vamos começar tratando sobre essa situação envolvendo o Marlon Freitas, Botafogo, Vasco, o Pedrosa e o Vene Casagrande estão insistindo nessa informação que já faz alguns dias eles comentaram no SBT Esportes Rio. Hoje eles tornaram a falar sobre esse caso. E eu vou trazer aqui algumas declarações, tanto do Vene quanto do Pedrosa e da Fernandinha Maia. Se liga no que o Vene comentou, abre aspas, o que precisa ser dito é que o Vasco tentou a todo custo, até o momento, porque tinha o ok do jogador. O jogador queria jogar no Vasco. Essa é uma informação nova. Isso antes não tinha sido comentado, mas o Vene está trazendo aqui esse destaque. O Vasco não ia tentar ficar a todo momento brigando com o Botafogo se não tivesse o ok do atleta. Tanto que o atleta chegou a se reunir com um membro da diretoria do Botafogo junto com o seu empresário, pedindo para ser negociado com o Vasco. O John Textor bateu o pé e não quis negociar. Acho certos o Textor, o Vasco e o jogador. O jogador precisa saber que tem contrato. Se o Botafogo quer determinado valor, que o Vasco pague esse valor. Inclusive, sobre isso, o Pedrosa comentou de que o Botafogo toparia começar a conversar com uma proposta a partir dos 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões e 700 mil reais na cotação atual. Pedrosa comentou o seguinte. É claro que depois da classificação ontem, quando ele jogou demais, as coisas ficaram mais difíceis. O Marlon hoje é titular do Botafogo. O Vasco trabalha na paciência. Ontem, conversei com algumas pessoas do Vasco e estão buscando essa informação para tentar preparar uma oferta de empréstimo com obrigação de compra. E o valor que eles chegaram é 3 milhões de euros para o Botafogo começar a considerar qualquer tipo de proposta. O Botafogo não quer vender o Marlon. Hoje, com o Botafogo na fase de grupos, é muito difícil. Mas sabemos como é o futebol. A vontade do jogador muitas vezes pesa. Então, temos que aguardar. E o Pedrosa aproveitou para destacar a postura do meio campista, dizendo o seguinte. Temos que destacar o profissionalismo do Marlon Freitas. Essa negociação está acontecendo há semanas. E o Marlon sempre vestiu a camisa do Botafogo. Independente de ter negociação do que ele quer ou deixa de querer, ele está sendo profissional e continua jogando muita bola com a camisa do Botafogo. Bom, trazendo esses destaques aqui das declarações do Pedrosa e do Vene Casagrande, agora eu vou trazer a visão da Fernandinha Maia, que tem contato com o John Textor. Ela comentou o seguinte. O Marlon recebeu propostas no começo do ano, em momento turbulento, quando ele era o maior alvo da torcida. E ele quis ficar. Quis dar a volta por cima. Agora a torcida meio que deu uma acalmada com ele. O maior desafio dessa conversa toda é que o Textor gosta muito do Marlon Freitas. O Boss adora o Marlon Freitas. E o próprio Textor comentou sobre essa situação, dizendo que chegou até a proposta de fora, internacional, pelo Marlon, mas que ele não quis nem abrir conversa porque ele quer o Marlon no Botafogo. E vale destacar, o Marlon Freitas tem contrato com o Glorioso até dezembro de 2025. Então, se o Marlon eventualmente quiser sair, o Botafogo tem que concordar. Agora, honestamente, não faz o menor sentido nessa altura do campeonato pensar em negociar o Marlon. A janela internacional já fechou. A gente teria que ter uma reposição aqui no futebol brasileiro, mas já vai chegar o Alain no meio do ano. E o Marlon voltou a jogar bola. O Textor gosta do atleta. E o Marlon voltou a jogar bola. Ontem, inclusive, comemorou a classificação do Botafogo de forma bastante efusiva ali ao lado dos seus companheiros. Tem várias pontas soltas nessa história. Eu não duvido, de fato, que o Vasco tenha interesse no jogador, mas essa história de que, olha, negociações há semanas, o jogador quer jogar no Vasco, eu não compro esse barulho, não, sinceramente. De verdade. O próprio Textor já deve ter conversado com o Marlon e seu empresário. E por falar em empresário, está com uma cara de que o empresário está forçando uma barra. Está com uma cara que eu vou te falar. Vamos aguardar o desenrolar dessa história. Eu, honestamente, não pensaria em negociar o Marlon agora. Se teve um momento para o Botafogo negociar o volante, isso foi lá atrás, lá em dezembro, começo de janeiro, quando muito. Agora, agora não faz o menor sentido, sendo muito sincero. Agora, o André Rizek, ele trouxe uma informação super bacana, mudando de assunto, sobre o Fábio Matias e a sua condição de interino. No programa Seleção Esporte TV, o Rizek trouxe o seguinte destaque. Abre aspas. Conversei com pessoas do clube ontem e hoje. Até esse momento, a situação é de interinidade mesmo. O plano do Botafogo, do John Textor, é contratar um técnico de passagem por grandes clubes europeus, sugerindo que é um treinador estrangeiro. O plano do Botafogo é esse, mas sabemos, as coisas no futebol podem mudar. Fábio cumpriu uma meta, vai ser valorizado. Ele sabe que é contratado para ser membro da comissão fixa. Até o momento, até eu entrar no ar, o recado é que procura técnico. Textor se arrepende de não ter dado apoio ao Bruno Laje, não ter dado suporte, entende que o problema foi de comunicação. Se arrepende de não ter dado suporte maior. Lamenta que estrutura, mentalidade, maneira de jogo do Luiz Castro acabou sendo derretida. Por isso, o clube assume um erro de ter efetivado o Lúcio Flávio. Imagino que não vão se empolgar com o começo extraordinário. Vão manter plano de procurar treinador e ter o Fábio como profissional do clube na comissão técnica, na comissão fixa. Eu já falei sobre isso, eu acredito que é a decisão mais acertada. A gente fala tanto em queimar etapas com jogadores da base, conforme já disse aqui no canal, e pouco se fala sobre o mesmo processo de fritura quando é um treinador que está subindo da base para o time principal. O Fábio está mostrando uma capacidade muito interessante, mas o próprio já falou que ele tem etapa ainda cumprir para poder terminar esse ciclo de observação, ou seja, trabalhar com outro treinador para poder, de fato, estar mais preparado para esse desafio. Já disse e repito, uma coisa é você comandar uma equipe num curto período de tempo, outra coisa bem diferente é ao longo de toda uma temporada, onde você tem uma série de nuances, boa fase, má fase, derrota duas, três seguidas, sequência de vitórias que você não pode subir no salto alto, enfim, tem muita coisa que acontece ao longo de uma temporada, muita coisa mesmo. E a gente precisa de um treinador pronto. O Fábio vai chegar nesse momento, vai chegar nesse ponto, mas ainda não está lá. Agora, vamos, claro, trazer aqui algumas declarações do profissional. Ele comentou sobre a sua situação, a função que ele exerce hoje no Botafogo, falou sobre a sua relação com o John Textor e também sobre a sua ambição futura. Tem mais declarações, mas aí você pode conferir na íntegra tudo isso no site do Fogão Net. Vamos trazer esses três tópicos aqui, começando pela função no Botafogo. Abre aspas. Hoje, dentro do Botafogo, sou auxiliar permanente do clube. Venho para essa função. Lógico que a ideia nossa de construção para a carreira mesmo é treinador, não de auxiliar. Se pegar minha carreira toda, nunca fui auxiliar. Vi no Botafogo essa oportunidade de fazer transição da base para profissionais, que é difícil. Venho ao longo dos anos tendo bons trabalhos na base. Isso foi solidificando até chegar no teto da base, que é o Sub-20. A vinda para o Botafogo foi para dar um salto, vivenciar o profissional. Já tinha vivenciado em outros times. Tive jogos em Internacional, Flamengo e Fluminense. As pessoas, às vezes, não nos conhecem. Acham que somos marinheiros de primeira viagem, mas estamos há um tempo na estrada. Hoje exerço a função de auxiliar permanente no clube. Tenho que deixar as coisas organizadas para o caso de o clube trazer um treinador como número um. Aqui eu vou fazer uma observação. Pela primeira vez, de todas as declarações que eu já vi o Fábio dando por aí, seja em coletivo após jogo, seja agora, nessa entrevista, é a primeira vez que o Fábio fala sobre organizar as coisas caso o clube decida por trazer um treinador como número um. Ele não tinha se posicionado assim anteriormente. Você vê que o próprio treinador, o próprio profissional vai começando a vislumbrar a possibilidade. Foi o que eu falei aqui na hora do almoço. Se o Botafogo eventualmente faz um convite ao Fábio, eu duvido que ele vá dizer não. Duvido, de verdade. Mas é a primeira vez, então eu faço essa observação. porque anteriormente as falas do Fábio foram numa direção contrária, de organizar as coisas para que a chegada do próximo treinador seja o menos traumática possível. Ele falou nessa linha anteriormente. Então a própria cabeça do profissional começa a virar uma chavinha ali. Em relação à relação com o John Textor, o comentário do Fábio foi o seguinte. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente semana passada, quando ele esteve aqui no Brasil. Tivemos uma conversa muito interessante com ele. duas ou três horas para entender um pouco o que ele entende sobre futebol. Ele é acima da média e olha que trabalhei com muitas pessoas. Tem leitura interessante em relação a jogo e a jogadores. Foi muito mais para escutar o que ele pensa sobre futebol. Conheço muita gente. Eu faço um plano de jogo e envio para o texto o que executo, laboro e construo com a comissão técnica para ele entender o que estamos fazendo e se está condizente com o que ele tem feito. Já era um hábito meu fazer esse plano de jogo e temos a capacidade de enviar para ele. Começa a coordenar ações, ideia do treinador com o que o clube quer. Pós-jogo temos essas conversas, nós, Mazuco, Brito, o Augusto, o Carly, que é muito importante no processo. Trocamos figurinhas sempre em conjunto com as pessoas do clube. Esse aqui é um ponto bem legal, cara. Bem legal mesmo. O Fábio Matias compartilhando essa informação de que o plano de jogo que é preparado é passado para o John Textor não para ele aprovar, mas para ele poder entender aquilo que está sendo feito, quais são as ideias, os conceitos e, claro, o Fábio não está dando ponto sem nó. No momento que ele manda o plano de jogo para o Textor, ele também está querendo demonstrar mais até do que somente com os resultados, que são sensacionais, cinco vitórias e um empate, classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores, mas ele quer mostrar para o Textor competência. Ele mostra o plano de jogo, ele explica direitinho aquilo que ele está pensando, o que ele está fazendo, como está construindo, porque isso, claro, vai fazendo o profissional subir no conceito do John Textor. E não está errado, tá? E não está errado, está mais do que certo. Se ele almeja, se ele tem essa ambição de ser treinador principal, ele tem que aproveitar as oportunidades que a vida apresenta, certo? Então, ele está mais do que certo de compartilhar isso com o John Textor. Está certo ele. Agora, sobre querer ser treinador, aproveitando aqui que eu mencionei essa questão da ambição, o Fábio falou o seguinte, todos temos ambições. Independentemente de ser no Botafogo ou em outro clube, tem ambição de ser treinador. Mas quando vim para cá, entendo a minha posição. É ajustar e organizar as coisas para quem vem. Você vê que ali, na resposta anterior, teve de repente um ato falho. aqui ele volta a falar isso. Ajustar e organizar as coisas para quem vem. Se em algum momento o clube optar por mim, não vejo problema da minha parte. Entra naquilo que eu comentei mais cedo na resenha da hora do almoço. Se o Botafogo faz o convite, o Fábio não vai dizer não. E está mais do que claro agora. Se em algum momento o clube optar por mim, não vejo problema da minha parte. Se o clube optar por outro, também não tem problema nenhum. A gente segue na rotina do clube. Vejo muitos profissionais, amigos, que saltam muito rápido, batem e voltam. Nunca fui jogador, construí de maneira diferente, passando por processos. Nunca foi intenção minha recomeçar tudo. Quando chegar no teto, bater no teto, preciso me manter. Se o clube entender que é o momento ou não, ótimo. Esse entendimento a gente tem que ter. Não sou mais um menino, um guri. Já tenho certa experiência para entender o processo e a posição que estou hoje. Minha intenção é um dia ser treinador. Lógico que as coisas acontecem rápido. Não esperava estar no comando, na Libertadores e no Carioca. Aparecem oportunidades, você tem que aproveitar da melhor forma possível. E o Fábio está conseguindo aproveitar a verdade, seja dita. Mas você percebe aqui, até pela própria fala do Interino, que sim, a ambição está aí. Se pintar a oportunidade, se o Botafogo decidir pelo Fábio, ele vai agarrar essa chance com unhas e dentes. Conforme o Rizek trouxe, a ideia não é essa. A ideia é que o Fábio continue como auxiliar permanente, desenvolva mais para depois, quem sabe, receber essa oportunidade. Num futuro, pelo menos por enquanto, a gente sabe que a ideia é essa. Mas é aquilo, o profissional está consciente, tem o desejo, tem a ambição e está certo, tem que ter mesmo, já que ele pensa nisso, mas ele sabe reconhecer a sua posição dentro do Botafogo. Que as coisas sejam decididas da melhor forma possível, para a gente poder contar com o Fábio, que é um baita profissional, está se mostrando um baita profissional, bem como com o novo treinador. E que essas partes possam se tornar uma só, que o novo treinador tenha a sabedoria de escutar quem já está aqui, não é verdade? Fogão, o que você pensa sobre essa situação do Marlon, sobre essa situação também do Fábio? Quero saber sua opinião, então deixe seu comentário aqui embaixo. E às 10h05 da noite esteja aqui no Fala Fogão para mais uma resenha. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.